R$20, dá pra fazer um jantar de restaurante? Eu vou provar que dá pra impressionar qualquer um gastando pouco. A primeira coisa, eu peguei uma carne de porco pra guiar o nosso prato. Peguei também um iogurte, por ser versátil e tá custando só R$1,99. Cebola, que não pode faltar e costuma ser um ingrediente bem barato. Limão, que ajuda a temperar e combina demais com carne de porco. Meia abóbora cabotiá, que tava só R$3,28. Um maço de espinafre por R$2,99, pra gente fazer uma saladinha quente. E alface, que tava na promoção só por R$1,99. A compra toda deu R$17,69. E se te pedirem um pix pra dividir esse valor, você foge desse date. A gente começa cortando a abóbora e cozinhando na água mesmo. Amassa bem, entra o sal, junta metade do iogurte natural que a gente comprou e mistura até ficar bem cremoso. Descasca a cebola, papel alumínio, tempera com azeite, pimenta, sal. Embrulha e leva pra airfryer por 20 minutos a 160 graus. Um fio de azeite na frigideira, entra o espinafre. E assim que ele começar a murchar, a gente desliga o fogo e joga a nossa alface lá dentro. Não esquece de uma pitada de sal. Num pote, vai o resto do iogurte, azeite, um pouco de limão, o tempero que você tiver em casa e mistura tudo. No início, parece que vai dar errado, mas confia que esse é o nosso molho. E de novo, na frigideira bem quente, um fio de azeite, a carne de porco, sal, pimenta e só. Agora é só montar o prato bonitão, com o purê de abóbora, a carne, pétalas de cebola e a saladinha quente. E o nosso molho pra finalizar. E com menos de 20 reais, deu pra fazer 3 pratos desse.